O que é isso? Meu, o que está acontecendo aqui? Eu ainda nem cremei uma música assim disso aqui. Mano, mal começou aqui o episódio, já começamos com... Parecendo que... A gente está no inferno? O que é isso? O que é isso? Mano, olha essa abóbora. Que medo. O que é isso, mano? O que é isso? Eita! É o inferno, cara! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mano, o que está acontecendo aqui? Não sei. Aqui, Lucas, olha. É você aqui? Mano, não dá para te ver só. Só estou aqui no seu link. Achei vocês. Que isso, velho? O que está acontecendo? Vem ver esse break aqui, mano. Nossa, é muito grande mesmo. É o clima agora, velho. É o infernal. Que inferno, cara? Que inferno é esse? Que inferno é esse? Vem ver isso. Vem ver isso. Vem ver isso. Vem ver. Que inferno é esse? Que inferno é esse? Eita, cara. O Rake, ele corre! Meu Deus! Ele corre muito rápido! O que? O Rake, ele corre muito rápido, o Rake. Mano, eu estou ouvindo uns gritos loucos aqui. É o Ray that we're trying. Ah, ele é aqui. Ele vem que está de transporte, não há greve. Eita, ele está ali. Eu tenho uma lanterna. Eu estou com o braço. Meu Deus. Eu estou com o braço. O que é que está roubando aqui? Venha. Olha. Eita. Ai, não. Não, não, não. Você não vai vir aqui, não. Nossa, eu estou com isso aqui. Meu Deus do gato. Ai, ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Achei, oi, 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 oi. Tem uma câmera aqui, meu Deus. Tem você? Acabou. Mano. Mano do céu, o que foi isso? Caraca, velho. E o nosso costume. E o episódio já começou de uma forma... Absurda, velho. É verdade. Eu acho que sim. Tem. Eu acho que sim. Que barulho é esse, mano? Mano, que isso? Você viu as armas que os caras têm aqui em cima? Olha. Na torre. Chegando. Pô, vem aqui subindo na torre. Parece que eles têm uma espécie de... São armas? Armas de choque, parece? É, eu não posso acionar. Cara, fiquei até curioso nisso, hein? E agora, será que ele desistiu? O cara quase me matou. O cara quase me matou. Ah, não. Ele quase me matou também. Eu matou no player. Ele quase me matou. Obrigado. Vai, levanta, 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 vai. Jesus. Ah, graças a Deus. Ai, Jesus. E agora? É aqui que vai tocar do The Ring. Cara, que medo. Quase que eu morri na... O que é isso? Cadê você, Lucas? Eu estou em cima da toca do The Ring. Mano, eu estou aqui sozinho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Está aberto aqui a casa. Sai daí, cara. Está aberto aqui a casa. Eu nem vou arriscar ficar aqui, porque senão... Eu estou ouvindo alguém ali. Por enquanto, está tudo tranquilo. É. Está tudo tranquilo também. Onde é que tem o meu bicho? Ai, meu Deus. O que é que tem o meu bicho? É uma fonte de gergia. Os caras ficam tretando para abrir. Ah, então essa é a caverna do The Ring. Ah, que legal. O que está acontecendo aí? O que é isso? O que é isso? O cara está se matando. O que é isso? Ó, brincadeira, brincadeira. Os caras... Eita. Apareceu. Morreu. O que é isso? 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 Olha a vida desse cara. Olha a vida desse cara. Meu Deus, olha ele se arrastando aqui na frente. O cara não deixa recuperar a força de energia. O que é isso? Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Gente, para de ser zoeiro aí. Corre, cara. Eita. Corre, cabana. Corre. Olha o massacre. Olha o massacre. Gente, vocês não prestam. Eles vão todo mundo morrer. O rei que saiu. O que é isso? Llegada. Eu vou ligar. Eu feio a boche da merda. Vai se esparar. Galera, corre. Eu vou ligar. Ui. Vai, corre, meu filho. Esse cara... O cara não me deixa recuperar o negócio. Esse cara vai morrer Ai cara, ele tá aqui por perto OITA, NÃO Ó, tá mandando você parar aí, Roberto Oiii, 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 oiii Cadê? Oh, meu Deus do céu, tá passando ele Ah, véi Oiii, não, 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 não Por que que eu fui pra lá? Por que que eu fui pra lá? Ah, de novo Morreu Eu morri de novo Nossa, quase subi no telhado Eu morri pra vocês Nossa, pula um pouco no subi no telhado Onde é que ele tá? Seu superfície que era o que acabou, véi É, é, ele me pega mais ninho Nossa, eu achei uma boteira aqui para subir Eita Então Onde é que estão vocês? Eita Eita Mano, o Derrick está aí dentro Eita Mano, o Derrick está aí dentro Está dentro aonde? Ah não, eu achei que ele estava aí dentro Tomei um susto Eu fiquei assustado ali e achei que o Derrick estava aqui dentro Mano, apareceu um fantasma aqui O que? Como você apareceu um fantasma? Fantasma? Mano, apareceu um fantasma com um palhaço aqui Eita, você está doido? Não, eu não estou doido não Acabei de chegar aqui Eu estava bem aqui Eita 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 Eu vou tentar subir na casa Eita Mano, o que foi isso? Eita Eu vi o palhaço 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 Mais sobrado Essa loja Eu vi Eu vi o palhaço Eu vi o palhaço Olha... Tem que subir Essa loja Caraca 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 você vai subir em cima de mim? Eu vou subir em cima da sua câmera aqui, ó O palhaço tá por aqui Ô cara, eu vou subir de novo O palhaço tá por aqui Eu acho que esse palhaço não faz nada Cara, onde é que tá, velho? Ele quase morreu, velho Olha o Rick chegando pelas costas aí, ó Delícia, hein? Tá tendo nada por aqui Ah Aqui, ó Ok, eu vou subir em cima dele Subir em cima do Lucas e pôr em cima da casa Consegui Deixa eu ver aqui a loja Abre loja Abre porra Na moral, o que eu quero ver é esse palhaço Mas eu também quero ver, velho Ele é feio Fala, não me diga Não diga Olha vocês aí Olha onde eu tô É, eu tô vendo Eu tô de olho aqui em baixo Eu tô de olho aqui em baixo Olha ele Olha ele Onde? Vou jogar a tapa aí só atrás de você O Leo tá assombrado Eu tô vendo alguns espiros aí Eu, hein Vamos lá pelo mapa, vamos ver o que eu acho Vamos lá, vamos lá Ah, outro música